Vamos, então, agora à questão número 12. Olha aqui, sejam x e y números reais, tais que x e y seja igual a 2 raiz de 3. Sendo assim, o valor mínimo de x8, y8 é... Então, aqui as opções. Pessoal, é muito comum no colégio naval cair uma questão sobre esse assunto aqui, que você vai usar isso aqui para resolver. Isso sempre cai, tá? A desigualdade das médias diz isso aqui, que a média aritmética de dois números é sempre maior ou igual do que a média geométrica desses dois números, que, por sua vez, é sempre maior ou igual do que a média harmônica desses dois números. E, aliás, essa fórmula é muito mais geral. Ela não vale apenas para dois números, não. Vale para n números, mas no colégio naval sempre cai com dois números, tá? Nesse problema aqui em particular, nós vamos usar isso aqui, que a média aritmética é sempre maior que a média geométrica. São problemas que envolvem, normalmente, a soma e o produto de dois valores. Em 2010, caiu também o problema desse. Agora, não necessariamente pode aparecer a soma. Pode aparecer a soma dos quadrados, a soma dos cubos, a soma da oitava potência, a soma dos inversos, a soma das raízes quadradas, a soma das raízes quadradas dos inversos. Pode olhar lá na questão de 2010, que caiu, que era alguma coisa mais ou menos assim. Ele dava quanto que era o valor de raiz de 1 sobre P mais raiz de 1 sobre Q. Ele dava quanto que era isso. Se não me engano, era 1 sobre 2010 ou 1 sobre a raiz de 2010. E ele queria saber o valor mínimo do produto PQ. Então, é sempre assim. Ele dá um produto que é saber o valor mínimo da soma ou máximo. Ou então, o contrário. Ele dá a soma que é saber o valor máximo do produto. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, que está lá no nosso capítulo 11, Tópicos de Análise. E ali fala de desigualdade das médias. Lá tem um vídeo explicando tudo isso. Olha só. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Supõe que você tem dois números aqui. É só para explicar o que a gente vai usar aqui no problema. Supõe que você tem dois números assim, A e B. Você tem dois números A e B de tal forma que, vamos dizer, A vezes B é igual a 16. Por exemplo. Você tem dois números reais, A e B, de tal forma que o produto deles dê 16. Qual é o valor mínimo de A mais B? É, o A mais B, por exemplo, você pode ter 4 e 4. Se os dois valerem 4, o valor mínimo vai dar 8. Quer dizer, a soma deles vai dar 8. Agora, se o produto dá 16, você poderia ter, por exemplo, 2 e 8. 2 e 8 dá 2 vezes 8 dá 16. E a soma deles é 10, né? Então, claro, para cada combinação que você pega, você vai ter uma soma diferente. Uma vez que você fixou o produto, tá? Tem situações em que você fixa a soma. E aí você estuda que valores pode ter o produto. Ou então, o contrário. Fixou o produto e você determina que valores pode ter a soma. Se você tivesse, então, A vezes B vezes 16, você poderia ter 1 vezes 16, né? Então, aqui uma soma daria 17. A soma não tem o valor máximo aqui, uma vez dado o produto, tá? Você poderia ter, por exemplo, A igual a 16 milhões. Ou pode fazer isso aqui? A igual a 16 milhões? Pode. E o B valendo 1 milionésimo. O produto dá 16 e a soma vai dar 16 milhões mais 1 milionésimo. Então, a soma não tem máximo nesse caso. A soma tem mínimo. E quando é que acontece esse mínimo? O mínimo ocorre quando os valores são iguais. Então, isso aqui é uma característica da desigualdade das médias, tá? Vale o sinal de igual quando os números envolvidos são iguais, certo? Vamos escrever isso aqui com letras, né? Se você considerar dois números, como é que seria a média aritmética de dois números? Seria isso aqui, ó. x mais y sobre 2, né? Essa é a média aritmética de dois números. E essa fórmula da desigualdade das médias nos diz que isso vai ser sempre maior ou igual que a média geométrica. Quem é a média geométrica de dois números x e y? É a raiz quadrada do produto, certo? E a média harmônica? Bom, é bom a gente lembrar da média harmônica que ela também está sempre envolvida nessa desigualdade, né? A fórmula completa da desigualdade das médias é assim. Como é que é a média harmônica? A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos, que no fim das contas vai fazendo a conta, vai dar isso aqui. 2xy sobre x mais y. Mas nesse problema aqui, a gente não vai usar essa parte. A gente só vai usar essa parte aqui. Ou seja, x mais y sobre 2 vai ser sempre maior do que a raiz de x, y. Maior ou igual. E vai valer a igualdade quando os valores de x e y são iguais. Agora, isso aqui vale não necessariamente para x e y. Pode valer para x² e y², por exemplo. Só que aqui você vai ter que corrigir. Vai ter que trocar por x² e y². Nesse problema aqui, o que a gente tem? Nós temos... Bom, agora é resolução do problema propriamente dito, né? Até agora foi só blá, blá, blá. Para lembrar a teoria. Então, olha só. O que a gente tem? A gente quer saber o mínimo de x8 mais y8. Eu quero saber quem é o x8 mais o y8 mínimo. Certo? Então, a gente pode usar isso aqui. A média aritmética vai ser sempre maior que a geométrica. Ela vai ser mínima, uma vez que a geométrica foi dada, ela vai ser mínima quando esses dois aqui forem iguais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa média aritmética desses dois números aqui e eu vou dizer que isso vai ser sempre maior ou igual do que a média geométrica deles. A média geométrica deles é isso aqui. x... O escrevi errado. Desculpe. x8 vezes y8. Pronto. Então, eu saquei da cartola essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui nada mais é do que a desigualdade das médias. Se eu considerar os números x8 e y8, a média aritmética deles é isso aqui. E a média geométrica deles é isso aqui, tá? E eu tenho certeza, pela fórmula da desigualdade das médias, que esse valor é sempre maior ou igual a esse valor. E esse mínimo ocorrerá quando esses dois aqui forem iguais. Certo? Então, vamos endireitar isso aqui. Isso aqui vai dar x8 mais y8. É maior ou igual, passo 2 lá para cima multiplicando, 2 raiz quadrada de x8 e y8. Bom, raiz quadrada de x8 e y8 vai ser quanto? Tirar a raiz quadrada disso aqui vai dar x4 vezes y4. x4 e y4. Acontece que o problema deu isso aqui. Ele falou que a raiz de xy é igual a 2 raiz de 3. Então, se eu quero x4 e y4, é só elevar isso aqui à quarta potência, né? Elevando isso aqui à quarta potência, quanto é que vai dar isso aqui? 2 raiz de 3 elevado à quarta potência. Acalma aí. Quem vai ser elevado à quarta potência é o xy. O 2 está do lado de fora. Duas vezes isso aqui, 2 raiz de 3 elevado à quarta potência. Esse 2 está do lado de fora. Ou seja, isso aqui nos diz que o x8 mais y8 vai ser sempre maior ou igual do que 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 2 à quarta, que é 16. E raiz de 3 à quarta vai dar quanto? Se você elevar ao quadrado, dá 3. Se elevar ao quadrado de novo, dá 9. Certo? Então, já que o xy foi dado, eu posso, a partir da desigualdade das médias, afirmar que o valor de x8 mais y8, que é o problema que está pedindo, ele vai ter o seu valor mínimo, ele é sempre maior que isso. E o valor mínimo vai ocorrer quando eles forem iguais. E esse valor mínimo é esse aqui. Esse é o valor mínimo. Então, a partir da desigualdade das médias. Certo? Então, isso aqui é o x8 mais y8 mínimo. Beleza. Posso fazer essa continha aqui. Isso aqui vai dar 2 vezes 16, 32. 32 vezes 9. Isso aqui dá 288. Tá? Então, esse é o valor mínimo que pode ter essa expressão x8 mais y8. Vamos ver as opções agora. Esse valor mínimo é o quê? É múltiplo de 18. Já vi logo de cara aqui, né? Olha só. Isso aqui é 2 vezes 9 vezes 16. E 2 vezes 9 é 18. Então, isso aqui é múltiplo de 18. Já vi o que é. Logo de cara. A gente até desconfia quando vê isso, né? Mas a gente pode testar. É bom a gente verificar, porque você pode ter errado na conta ou em algum outro lugar, né? Então, vamos ver aqui. Esse número aqui é primo? Não. É um número composto. É divisivo por 5? Não. Ele não tem fator 5. É divisivo por 13? Também não. É maior que 300? Não. Ele é menor do que 300, tá? Então, realmente, a opção certa é essa aqui. Letra A. Múltiplo de 18. Então, pessoal, se você está estudando para fazer uma outra prova do Colégio Naval, lembre-se bem disso aqui. Desigualdade das médias. Isso aqui cai muito frequentemente. tchau, 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 tchau. E aí e aí Obrigado.